Música Música Preste atenção Nas coisas que eu vou contar Eu venho de longe E não sei como explicar O mundo de hoje Que pouco se liga Nas coisas vivas do meu país E mas hoje tem Seus compreensos Experiência Meu amigo Chico Que coisa bacana A honesta Ivan Camarada de Ouço esse legado Que ainda não caiu Que o nosso sangue Virente Virente Mexe com a gente Nos faz assim Feliz da vida É sempre valente Contemos a certeza Deve sempre existir Que o nosso samba É uma coisa diferente Ele mexe com a gente Nos faz assim É, é Feliz da vida É sempre contente Contemos a certeza Deve sempre existir Que o nosso samba É um pedaço Que o nosso samba É um pedaço E vamos chegar mais A 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 menos A mais A mais Obrigado.